This is how I'm feeling, and you can change it This is how I'm feeling, and you can change it right now Salve galera, suave, aqui quem fala é o Michael E galera, a gente tá aqui hoje pra mais um vídeo de TinoCraft E galera, no episódio de hoje, a gente vai sim No último episódio, na verdade, galera, o Wolf bagaçou, cadê, cadê O Wolf fez a destruição em massa, reduziu meu local de descanso aqui Ele faz uma destruição, o Wolf E eu, nossa, como vocês podem ver, tem muita coisa aqui, ó Super drill nova, é galera, isso tem coisa nova aqui pra mostrar E tá, eu não posso mostrar, tá pra cá, tá pra cá Eu não posso mostrar, vira pra cá, de costa, boa Tá, o Wolf um favelou aqui, eu coloco o skin do Rezende Coloco o skin do Edu, coloco o skin do Arthur, colocou a minha, a minha quebrei Por que eu quebrei a minha estátua, galera? Porque minha estátua sumiu E por que minha estátua sumiu? Por que não tinha ninguém, tava um Steve ali Por que, cara? Eu mudei meu fucking nick, que 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 Eu mudei meu fucking nick, sim, meu nick não é mais Não é mais aquele lá, Matt Lawrence Porque antes aquele nick era antigo Sim, era o nick antigo que eu tinha É, ah, eu tinha esse nick, sei lá Nem sei porque eu usava aquele nick Eu falei, não, vou mudar então Muita gente, eu estava jogando Skywars hoje Muita gente não estava acreditando Muita gente estava falando, ah, não é o Michael, não O Michael, o nick dele é É Mad, não sei o que Matt, Lorenz, ah, eu falei, não Beleza, vou mudar Aí eu mudei, agora é Michael Lorenz, beleza? Então, se você me achando Skywars É meu nome, do canal, é o mesmo nome de Do, do, agora Do, eita, morri Será que eu morri com esse bicho? Filha da mãe? Bicho, filho da mãe? Bom, eu morri, é Então, é o mesmo motivo e tal, beleza? E eu mudei o nick e tal O meu nick é Michael Lorenz, beleza? E galera, eu tenho outra coisa Pra mostrar pra vocês aqui É como o, ele matou um mosasauros meu Ele favelou aqui também Matou um mosasauros meu E tem outra coisa É, ele matou um mosasauros Mas ele me deu um puta presente, cara Um presente fucking sensacional E ele me ajudou aqui também A colocar o irmão do, do Petrusso aqui, ó Eu ainda não recebi nome do irmão do Petrusso Cadê? Tira aqui, ó Uou, tá aqui, eu só sei que tá aqui, ó Ele é o pequenininho aqui Ele é o menorzinho E o Petrusso tá aqui Deixa eu subir aqui e mostrar pra vocês Eita, eu joguei a minha foice Cadê a foice? Eu não posso jogar essa foice não, hein, cara A minha foice do RW e da Ruby Tá, tá aqui, ó O Petrusso maiorzão de todos Cadê? Deixa eu pegar a comida O que ele come? Petrusso é função, hein, mano Ele não come essas coisas normais aqui, não Cadê? Vou mostrar pra vocês Cadê? O que ele come aqui, ó Ó Ele só come isso aqui, velho Ó que bicho da função, mano Tem que arrumar frango pra ele O irmãozinho dele tá aqui Que a gente tem que arrumar um nome pra ele Que eu não tenho ainda Desce aqui, ó Aí, beleza Desce aqui, ó E o ovo deu um presente Fá Que sensacional pra gente Como vocês podem olhar aqui Outro Tiranossauro Rex A gente tem dois Tiranossauros Rex Perigo em dobro Olha isso, tá Um tá maior que o outro, mano O tamanho desse guichão Eita, nóis Como se ficar gigante, velho Ele tem um risco de ficar com o olho vermelho Se tá destruindo tudo, tudo, tudo Vai matar tudo os meus dinossauros Vai ferrar com tudo, mano Eu tenho fé que eles não vão fazer isso Porque eu confio neles Eu amo vocês, bebês Vem, vem cá Deixa eu dar papazinho pra eles Cadê meus neném? Cadê meus neném? Cadê? Vamos dar papazinho pra eles Ah, tá aqui, ó Meu papazinho aqui, ó Uou, dá aqui, ó Vem cá, vem Come Isso, come Come, come Come aqui, come Come, come, come Vem cá, vem cá Aqui, ó Aqui, ó Come, papo, papo Come, come aqui, ó Come aqui, ó Ó a comidinha aqui, ó Come, come Tá, ele não quer comer Deixa ele aí Bora então vazar daqui, ó Uou, fecha aqui, beleza Tem essa entrada secundária aqui, ó Que é pra gente entrar Caso queira, sei lá Fugir, entrar secundariamente Aqui, ó Essa entradinha secundária Aqui na jaula dos tiranossauros E vamos logo Ó o foco Objetivo, né, cara Que como a gente Já mostrou os dinossauros novos Ó, vou mostrar aqui de cima Uou Meio que uma jaula nova Que linda, cara, ó Galera Essa daqui fica numa montanha Lateral aqui da minha Da minha casinha aqui, ó Bem lateral aqui, ó Pim, pim, pim Ó aqui, ó O coisa também tá gigante O Elasmotérion aqui, hein Tá monstrão, hein, parça Olha o tamanho dele Nosso relacionamento Tem que arrumar uma jaulinha Pra ele também E, caraca Eu descobri uma coisa, galera O Rezende é nosso vizinho Aqui do Vale Encantado Ele nem, nem eu, nem ele Sabíamos que ia ser vizinhos aqui Mas, ó A casa dele pra cá Acho que é pra cá Aqui, ó Sim, ó A casa dele é aqui, ó Ele mora aqui E, tipo, os dinossauros dele Ficam embaixo da terra Ele mora bem aqui, ó Cara, tipo, muito da hora Eu não sabia, não Ele, nem eu, nem ele sabia Que meus, tipo, ser vizinhos E tal Vou descer logo aqui, ó Ó, posso estar na altura Ó a altura que eu tô Posso tirar isso aqui de boa Com a foice na mão Eu não tomo dano de queda Pum Ó que louco Mano, é muito cabulosa essa foice E, galera No vídeo de hoje Eu não sei o que eu solto Eu tava pensando muito Em soltar o espinossauros Ou o stegossauros Que é o presente Que é verdade, né Eu esqueci de falar pra vocês Eu participei de um episódio No canal do Nen e da Nen Que eu dei uns Uns DNAs de mosasauros Que eu tinha Antes do Wolf me roubar E, falar nisso O Wolf não me devolveu até hoje Que filho da mãe, velho Ele não me devolveu meus DNAs Ele me deve DNAs Ele tem que devolver meus DNAs Então, tipo Eu fiquei Aí eu fui lá Dei dois DNAs de mosasauros Pro Nen e pra Nen Que eu tinha sobrando aqui Que eu tava pegando Aí biofossis Aí saiu a mais Aí eu fui lá E dei pra eles Aí eles pegaram E me deram um stegossauro De presente Mesmo não tendo DNA Mas o Wolf roubou Meus stegossauro Sumiu tudo E sobrou o que? Aqui ó Meus spinossauros Que eu não vou Acho que eu não vou colocar Vou colocar o stegossauro Beleza Nosso novo membro Do Vale Encantado Tá aqui O stegossauro Por isso que eu não tenho O nome certo ainda Que eu não sei qual o nome Ah, na verdade Eu tenho o nome pra ele Só que eu tenho que pegar O nome que eu esqueci agora Daquele lá do Vale Encantado Eu esqueci o nome dele, cara Ele era um stegossauro também Bem bonitinho E cadê? O que eu tenho aqui de DNA? Eu guardei meus DNAs até aqui ó Vou colocar isso Na verdade deixa eu colocar Essas coisas aqui ó Aí deixa eu colocar Isso aqui aqui pra analisar E eu quero mostrar pra vocês ó Cadê aqui? Pra que serve Essa crafting table aqui ó Coloca aqui ó Pimbada Não, não funcionou Caraca É aqui ó É aqui? Não É aqui mesmo mano Eu preciso de que? Cadê? Eu preciso daquele item Cadê? Cadê? Eu não vou ter Você tá de brinco Se não é que eu não vou ter Ah velho Eu não vou ter mano Não, não tenho Cara, acredita se quiser Que eu não tenho É tipo um capacete Ancient Helmet Ou Ancient Sword Aí você coloca aqui nessa aqui Com esses Relic Scrap Tipo sai, tá ligado? O item volta a ser o que era Muito interessante Mas bora guardar Essas coisinhas aqui ó Cadê? Eita nóis Pega esse aqui ó Vou pegar o que tá aqui Vamos guardar aqui também Beleza, deixa aqui ó Vou guardar esses Relic Scrap Porque eu quero usar Pra um próximo vídeo Tá Mas galera Eu também tenho que fazer Outra coisa Quanto tempo O Estelossauro Deixa eu ver aqui Rapidão né mano Tem que ficar de olho Coloca aqui minha foice Vamos ver quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo Uou 46% ainda Então beleza Galera Eu quero fazer Deixa eu guardar isso aqui Antes que eu perca Galera Eu quero fazer uma coisa Aqui nesse episódio também Que é o chamado aqui ó Feeders Opa É aqui ó Feeder Beleza É isso daqui ó Tem o feeder Eu não sei qual a diferença Os dois são iguais eu acho Tá É bem easy fazer ó Isso aqui é tipo O alimentador dos dinossauros Sim O que é isso aqui Essência Nossa que da hora Isso parece um negócio Que faz crescer o dinossauro Eu não tenho certeza Mas os dois estão a mesma Minhas receitas são idênticos ó Precisa de Glass Button Stone E o balde Tá é fácil Precisa de 4 stone A gente vai colocar isso aqui aonde Esse feeder Tá aprendendo a colocar Para os tiranossauros Para ver tipo Eu não sei se eles vão ficar felizes Entendeu Tipo Mas sei lá Eu tava pretendendo colocar Para o tiranossauro Rex E talvez para o mosasauros Não sei se dá para colocar Embaixo d'água Mas eu vou colocar para o mosasauros E para o tiranossauro Mas bora aqui fazer então Vou precisar de que? Vou precisar de stone Eu tenho aqui Tenho aqui ó A gente coloca para cozinhar Aqui essas stone aqui Bora aqui Dividir aqui Coloca metadinha aqui Metadinha aqui Beleza Ah é outra coisa Esses Esses Eu tenho bastante isso aqui ó De leader Por que? Porque carne de zumbi Vira leader nesse mod aqui É bem interessante Você coloca para assar E vira leader Carne de zumbi Tá a gente tem Precisa de ferro Que tá aqui Beleza Precisa de mais de que mesmo? Cadê? Feeder Aqui ó Tá a stone cozida Stone cozida Um balde Glass Gente tem glass aqui Vamos ver Precisa de areia né É tem bastante areia aqui ó Bora dividir aqui Mano vou pegar esses carvões Que tá aqui ó Vamos colocar esses carvões Logo nas máquinas aqui Vamos dividir Tá essa aqui tá sem nada Não isso aqui tem ó Tem metril aqui A gente coloca um pouco aqui Divide aqui ó Aê beleza Um pouco aqui Ah nem preciso colocar esses aqui ó Vou guardar esses carvões aqui Porque eu quero usar para outra coisa Para um próximo episódio aí Então vou guardar esses carvões E esse metril aqui Bora aqui ó Cadê? Aê Guarda carvão aqui Beleza Essa belezura Pronto A gente tem os baldes aqui Os baldes estão aonde? Cadê meus baldes? Cadê meus baldes? Guarda meus DNAs ali Cadê meus baldes? Não tem baldes É tenho sim Acho que tá aqui ó Acho que tá aqui nas coisas É tão aqui Tem um aqui E o outro aqui Deixa eu ver se o outro aqui É tá com leite Deixa aí Beleza A gente tá com aqui Fez os glass Vamos ver aqui A stone Beleza A stone Beleza Agora a gente tem que fazer button E mais glass aqui Beleza A gente pegou os glass Opa Vem cá glass Glass pane Agora a gente precisa fazer button Vamos ver uns botõezinhos aqui Só Cadê? Vou fazer dois botões aqui Beleza Perfect Dois botões Agora a gente vem aqui Na crafting table Coloca aqui ó Essa segunda receita aqui ó Beleza Aqui A gente coloca Aqui Vou fazer dois Então a gente coloca os dois aqui Coloca mais dois baldes aqui Opa Aqui Ferro aqui 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 Dois pane Beleza Fizemos aqui Agora eu vou mostrar pra vocês Vamos lá primeiro no tiranossauro rex né Vamos colocar no tiranossauro rex O grande fucking alimentador de tiranossauros rex Tiof de alimenta Nossa caraca mano Esse tiranossauro tá crescendo velho E eu tô Vou ficar com medo dessas coisas aqui Ai caraca Sério que eu fiz isso mano Estadizou Estadizou que eu Não Ainda bem que ele vem velho Pelo menos isso né velho Pelo menos o bugo não buga Tá bora aqui ó Testar Vai pra lá O tiranossauro Nossa mano Esse tiranossauro tá crescendo muito velho Vem pra cá Vem pra cá Vem Tá eu vou colocar onde Vou colocar bem aqui ó Eu vou colocar aqui mesmo Perto dessas tochas onde eles nasceram Cadê A gente coloca aqui Beleza Agora isso aqui ó Aí a gente vem aqui ó Feather Aí eu acho que é o seguinte Eu testei no single player Deu certo Mas eu não sei Aqui pra esse lado é pra planta E esse lado é pra carne Tá a gente coloca aqui Aí vai enchendo Entendeu 560 de energiazinha Mas como a gente tem mais A gente tem muita carne aqui ó Vamos pegar essas aqui ó Poupoupoup Poupoupoup Beleza Aí a gente coloca aqui ó Aê Deu mais 2 mil Nossa 4 mil Ficou isso que eu vou guardar pro mozassauro Senão vai ficar sem o mozassauro E a gente pega aqui também ó Pode pegar cenoura Cenoura E pegar cenoura e batata Nossa minhas carnes Vai pra fita já né Tá Coloca um pouco de cenoura aqui E batata ó 2 mil Tipo aí eu não sei Eles se alimentam sozinhos Aqueles vêm aqui ó Pimba E papam aqui Entendeu Parça Então os tiranossauros rex estão Velho Esses tiranossauros Eles só movem com Com stick Mas ó Pode ver que mudou a forma aqui do negócio Tá com carninha aqui dentro E as coisinhas Ó tipo 10 Parece que 10 mil É full aqui ó Não é mil Tá marcando Sei lá Mas aqui tipo Chega até aqui em cima Aí eles se alimentam sozinhos Bora lá colocar o do mozassauro Agora pra gente testar aqui ó Beleza o mozassauro Caraca Esse dinossauro aqui é fucking perigoso Eu não gosto deles cara Bora colocar rápido aqui Essas porcaria aqui Nossa Olha aqui velho Ele já vem me atacar já Esse filho da mãe mano Velho Mano Por que esse dinossauro tem que ser assim Velho Seus filhos da mãe Olha isso Eu odeio levar esses hit aqui ó Bora pular aqui Colocar logo essas porcaria aqui Espero que ele não me mate Esse verme solente aqui Beleza Coloquei aqui Coloca aqui Aê Agora pega aqui mais Velho Tá bom assim Tá bom se eu colocar só Só pro teto aqui ó Beleza Guarda aqui ó Aê Mano eu não sei se eles vão se alimentar disso Mas deixa aí Uita mano eles ficam me atacando Esses dinossauro são fuitos Filha da mãe velho Seus filhos da mãe Tá deixa aí que eu acho que agora Eles se alimentam sozinhos velho Não Deixa eu ver Já eu vou ali conferir velho Mas eu acho que sim ó Agora eles se alimentam sozinhos Só deixar aí embaixo Que eles se alimentam Vamos ver se o estego nasceu Nasceu Pelo jeito nasceu Ai meu Deus Que lindinho velho Ele é muito lindo O que que ele come Meu Deus Que lindo cara Olha ele come Nossa trigo Cenoura Cookie pão Cara o que que eu tenho de comida aqui Pra dar pra ele Eu tenho cenoura Vem cá Vem cá Estego Qual é o comando dele Cadê ele aqui Cadê ele aqui Opa Ué Cadê ele Ah ele tá aqui ó Caraca que susto mano Achei que ele tinha sumido Tá o comando dele é stick também Vamos dar aqui a comidinha pra ele Pá 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 A ele me amou Que lindinho Que fofinho Que lindo Te amo bebê Então galera Nosso novo integrante Que não tem o nome ainda Deixa o nome pra ele E galera falando em nome Eu tenho que mostrar o nome que deram Beleza Deram o nome pra dinossauros E eu vou pegar Nossa o tamanho que já tá ficando O wolf mano O nome do nosso Elas Motérum Vai ser o wolf aqui Porque ele é gordinho Fofinho Bonitinho Então vai ser o wolf O nome do Elas Motérum Beleza Galera Eu vou pegar o desenho aqui Beleza E aí eu já volto Então já volto Bom galera Voltei aqui E eu peguei um desenho Muito lindinho Cara Que eu gostei pra caramba Que é do Rafael Eviu Rafael Derlan Eviu Sim Ele O twitter dele é Rafael Um Ataíde Acho que é isso E ele deu o nome de Zeus Cara Pra um Triceraptos Mas nosso Triceraptos Morreu meu Rafael Caramba Mas tipo Como você desenhou bonitinho Eu gostei pra caramba do desenho Eu já até sei onde eu vou colocar o nome Desses Zeus Zeus Esse é o nome então Do nosso coisa Cara Do nosso Fucking Lindo Stegosaurus Yeah Rafael Beleza Gostei pra caramba do seu desenho Rafael E eu vou mostrar o desenho dele aqui agora Ah não Calma aí Primeiro vamos fazer a plaquinha Vou mostrar o desenho dele Cadê Beleza Pega Chique Isso aqui Beleza Vamos fazer a plaquinha aqui Aê Bim 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 Sim Salabim Coloca aqui E aqui a plaquinha Beleza Fizemos 3 plaquinhas Vamos ali Nossa caraca Pega aqui Foi isso que ela dá velocidade Na verdade virou uma 12 Já a nossa arma Vamos vir aqui Beleza Vamos colocar aqui Aê Beleza O nome vai ser Eu vou ter que colocar o nome do aqui Rafael Rafael Ataíde Pronto Rafael Ataíde Deu o nome de Tá Eu vou colocar Stegosaurus aqui Ele deu o nome de Triceraptus Mas tipo Pro Triceraptus Mas como nosso Triceraptus morreu Então vai ser Stego Tá Pro Stego Que é o nome do dinossauro Stegosaurus O nome vai ser Zeus Pronto O nome Zeus Beleza Rafael tá aqui ó Agora seu desenho vai aparecer aqui Agora ó Rafael Ataíde Stego Zeus Rafael seu desenho está aparecendo aqui Beleza Cês já viram Desenho lindo pra caramba Sim eu gostei pra caramba Obrigado aí Rafael É nóis Oita nóis Vídei F5 aqui a toa Mas é isso aí galera Continua desenhando Que ainda tem vários dinossauros Pra gente colocar o nome Por exemplo Tem o Raivoso Que tá aqui Que é Raivoso Nervosinho Não lembro qual o nome Meu aframe deu É um desses dois nomes Que é o grandão aqui ó Que tá boladão E tem o menorzinho Que é esse daqui ó Que não tem o nome ainda O Baby Mosasaurus Ele é Baby ainda Só precisa ter uma noção Nossa cara Eu moro um monte de medo Dentro do Sassauro Fica vindo atrás de mim Vocês filha da mãe E tem outro dinossauro também Que é esse daqui Que é o irmão do Peter Que tá sem nome também Que eu preciso do nome Do irmão do Peter E a dupla de Tiranossauro Rex Também não tem nome Que eu mandei vocês desenharem Pra gente escolher um nome pra eles Então a dupla de Tiranossauros Também não tem nome Beleza E o irmão do Peter E um dos Mosasaurus Então desenhem Beleza E me mandem E no Galera Eu vou encerrar o episódio de hoje por aqui Espero que tenham gostado Se vocês gostaram já sabem né Like, favorito, inscreva o canal Se não for inscrito Beleza E é isso aí Não se esqueçam dos desenhos Os desenhos são importantes pra caramba Pra mim e pra vocês Se vocês querem parecer Mas é isso aí Falou e Fui